Vovô João Onde havia um montão de vacas Elas morgem o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de galos Eles cantam o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de burros Eles relixam o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de gatos Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de cachorros Vovô João tinha um sítio divertido Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de crianças Vovô João tinha um sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, bata palma Se você está feliz, bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, bata o pé Se você está feliz, faça urra Se você está feliz, faça urra Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, faça urra Se você está feliz, dê um grito Se você está feliz, dê um grito Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, dê um grito Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulavam na cama E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Ei patinho, está tudo bem aí Se você precisa, o banheiro é logo ali Não, eu não quero perder o jogo Cobre o banheiro, cobre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos os seus amigos Ei, seu peixinho, está tudo bem aí Se você precisa, o banheiro é logo ali Oh, eu estava tão ocupado que esqueci Compre o banheiro, compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos os seus amigos Tome cuidado Pois se você demorar Um acidente de repente Pode acontecer Compre o banheiro, compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos os seus amigos Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era mumu pra cá Era mumu pra lá Era mumu pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era guá, guá pra cá Era guá, guá pra lá Era guá, guá, guá pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, 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 oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cavalo Ia, ia, oh Era rim, rim pra cá Era rim, rim pra lá Era rim, rim, rim pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma ovelha Ia, ia, oh Era bep, bep pra cá Era bep, bep pra lá Era bep, bep pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, oh Era guá pra cá Era guá pra lá Era guá, guá pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Ia, ia, oh A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Um agricultor tinha um cachorro Ipingo era o seu nome P-I-N-G-O 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 Ipingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro Ipingo era o seu nome I-N-G-O 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 Ipingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro Ipingo era o seu nome I-N-G-O 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 Ipingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro Ipingo era o seu nome I-N-G-O I-N-G-O Ipingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro Ipingo era o seu nome I-N-G-O 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 Ipingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro Ipingo era o seu nome Ipingo era o seu nome Ipingo era o seu nome Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata palma Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata palma Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! 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 Música Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê, dedo, bebê, dedo Onde está a questão, a questão, como é que vai? Papai, dedo, papai, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe, dedo, mamãe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão, dedo, irmão, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão, dedo, irmão, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê, dedo, bebê, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê, dedo, bebê, dedo Onde está? Obrigado.